Bom dia, bom dia, bom dia, porque a vida não é um morango, e aí? A vida não é um morango mesmo, porque já amanheceu, bom dia, assim, né? Radiando a luz do dia das pessoas. Hoje promete, né? Sobre a peixeira, sobre a faca que eu carrego comigo. Calma, Gabriel. Oxe, calme, ou devagar. Hoje, viu? Hoje você vai sair, mas se comporte hoje, bonito. Hoje tem controle aqui, ó, que lugar novo. Hoje você vai se controlar mesmo. Sobre hoje? Sobre a lã? Se você, quando cair um dedo de ousadia nessa garganta sua, bonito. Ai, eu quero fazer ousadia, cadê os meninos? Sobre a peixeira. Bom dia. Bom dia, bebê. Bom dia. Dia bom. A vida hoje pra mim tá sendo um morango. Close pras inimigas. Close pras inimigas que querem me derrubar. Tira a moela da cabeça. Tira a moela da cabeça. Menino, se comporte hoje, pelo amor de Deus, viu? Hoje você vai se comportar, pelo amor de Jesus Cristo, viu? Ah, fique, se controla, fique calmo. Sai, pronto. Tarde boa, amores dos outros. Quer ver, você sempre aparece. Já estamos indo ali, né? Sobre a faca, meu cara. Menino, calme. Sobre a faca. O Gabriel, calme, menino. Menina, Gabriel, pelo amor de Deus, peraí. O rapaz, peraí. Gabriel, calme, calme. É sobre isso, é sobre isso, é sobre isso, é sobre aquilo, é sobre isso. A gente parou pra pegar a bebida. Você já começou com o Ice. Porque a garota não pode ficar sem o Ice dela. Ai, o Ice, ai, o Ice me patrocina. Ó, e se comporte, você já começou. Quando você começa com essa Ice, você já sabe. Exigente, me acompanhe. Eu achei que era de acerola. Vai chegar de acerola ainda, eu não mudei a empresa. Você vai tomar todinha, né? Vai tomar todinha de acerola, você vai mandar fazer só pra você. Vou mandar fazer uma de acerola. Versão especial. Número de São Paulo. Ligando que você é problema. A garota não pode ficar sem o Ice dela. Porque ele não sabe que a garota é do Ice. Ele sabe que a garota é da Ice. É porque você é isso, né? Olha como faz. Já começou as coisas, viu? É que eu mandei fazer esse sabor pra você. E aí E aí E aí E aí E aí